Hoje a nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, nos leva para o Museu da Diáspora. Que tal conhecer um pouco das sinagogas do mundo lá em Israel? Olá, Rudi! Olá, meus amigos do Salão Brasil! Antes de qualquer coisa, eu estou aqui para agradecer a audiência que vocês estão nos dando ao longo desses 51 programas de uma brasileira em Israel no programa Salão Brasil. É um prazer estar com vocês, é um prazer poder divulgar cada cantinho desse país incrível que é Israel. Muito, muito obrigada e espero que estejamos juntos por muitos anos ainda. Hoje nós vamos conhecer uma exposição permanente que existe ao lado do Museu da Diáspora em Tel Aviv. Que é a exposição das sinagogas ao redor do mundo. Um lugar incrível, uma exposição muito bonita, que vale a pena ser apreciada. Vamos lá? Sinagoga. Sinagoga em hebraico se fala Beit Knesset. Em Edish, Shil ou Shul, casa de assembleia. E em Ladino, Esnoga. É uma casa judaica de adoração, reunião e estudo. De acordo com a Bíblia, o primeiro templo judeu em Jerusalém foi concluído em 957, antes da era cristã. Desde então, comunidades judaicas em todo o mundo construíram sinagogas. Cada uma é uma expressão da cultura, dos valores artísticos e da tecnologia arquitetônica de sua época. O tempo, a guerra, o antissemitismo e as mudanças populacionais causaram a destruição ou mudaram o uso dessas casas de culto. Um passeio pelo mundo em alguns metros quadrados que te remetem a sinagogas maravilhosas e riquíssimas em detalhes. Além do lugar ser muito legal, essa exposição permanente que fica no Museu da Diáspora em Tel Aviv é simplesmente sensacional. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro, temos a sensação de estarmos dentro de cada sinagoga como se estivéssemos lá de verdade. É simplesmente incrível. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. As maquetes são perfeitas e se filmarmos por dentro de cada sinagoga. E também meus e-mails. Estou sempre à disposição. Estou sempre à disposição.